Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa. Vamos perder muito tempo, porque tem categoria definindo o seu calendário para 2020. MotoGP. MotoGP. Definido o calendário desse ano, são oito pistas para sediar 13 provas. Teremos várias provas duplas. Vou até passar o calendário direitinho para vocês, porque nós temos o seguinte. O campeonato começa em Jerez de la Frontera, onde nós teremos a Moto E também. Aí aquela velha frescura de europeu, de não fazer a rodada dupla uma no sábado, outra no domingo. E a corrida virou, uma virou GP da Espanha, a outra virou GP da Andaluzia. Rodrigo, nunca é demais lembrar que para a Moto2 e Moto3 a temporada está recomeçando, tá? Sim, já correram no Catar, só a MotoGP que não correu no Catar. Então a MotoGP começa, a Moto2 e o Moto3 retornam. Mas eu ainda tento entender essa frescura de botar a GP da Espanha, faz um sábado, um domingo, você economiza um fim de semana, não deixa os pilotos tão cansados, mais tempo para isolar, mais tempo para testar. Ah, o europeu tem umas frescuras aqui, meu Deus do céu. Nem Freud explica, vamos lá. Acho só ele para explicar. Aí na sequência, pelo menos a boa notícia desse calendário, que é a manutenção do GP da República Tcheque, Bernon. Dia 9 de agosto. Ah, as etapas da Espanha de Jerez vão ser 19 e 26 de julho. É 9 de agosto, Bernon. 16 e 23 Red Bull Ring, um como GP da Áustria, o outro como GP da Estíria. 13 de setembro e 20 de setembro, mais etapa da MotoE junto, em Missano. Um vai ser o GP de San Marino, o outro o GP de Emília Romanha. Ah, Rodrigo, não pode pôr o GP da Itália? Não, por contrato o GP da Itália é em Mugello. E não vai ter prova em Mugello. Aí 27 de setembro, Cataluña, em Barcelona. Ainda bem que ninguém inventou um GP de Montmelot, ia ser ridículo. Aí na sequência, França, com a decisão da MotoE. São cinco etapas da MotoE esse ano, 11 de outubro. Aí 18 e 25 de outubro, Aragon. Um vai ser o GP de Aragon, o outro o GP de Teruel. Para completar, 8 e 15 de novembro, Valência. Circuito Ricardo Tormo. Um como GP da Europa, outro como GP da Comunidade Valenciana. É se a situação fora da Europa permitir que a MotoGP transite. E principalmente se resolverem os problemas, Austin e Temas do Rio Onde. Vem na sequência e o campeonato encerra na Ásia com Tailândia e Malásia. Os problemas para Austin e Temas do Rio Onde. O circuito de Austin entrou em concordata. A situação está sendo resolvida, mas muita gente foi mandada embora. E não foi por causa do coronavírus. Na Argentina, a situação, o risco do país entrar em manca rota. Tantas vezes a gente já falou do desastre que foi o Maurício Macri. Que deixou problemas e mais problemas para o Alberto Fernandes. A Argentina não está disposta a bancar um evento se não puder ter público. E a prioridade do Alberto Fernandes é controlar o coronavírus. Tailândia só vai ter corrida se tiver público. E na Malásia só vai se for para a Tailândia. Não tem nexo nenhum mandar o povo para Cepang se não for para ter público. Carlos e Eric, e esse calendário da MotoGP? Ah, olha, é o que tem para 2020, né, amiguinho? As categorias estão fazendo provas na mesma pista duas vezes, por exemplo. Para poder bater um número mínimo de provas. É o que tem no menu, né, fazer o quê? Mas as pistas são legais, pistas legais. Tudo bem, vai faltar. Algumas vão ficar sem, por exemplo, o Saxon Ring não vai ter. O Phillip Island não vai ter, entre outras. Então, assim, algumas vão faltar. Vão, mas só o fato de ter um pouco de esporte para 2020 já é uma boa. A estreia do Kimi Ring na Finlândia não vai ter, Assem não vai ter. Então, frente a pistas acho que não vai ter. É Satsing Ring, Assem, Kimi Ring, Mugello, Phillip Island, Moteg, tem mais uma. Lossayu, se for contra a MotoGP. Não, não. Não, não. Ó, pela hora que tá aqui, ó. Lossayu, Mugello, Saxon Ring, Assem, It, na Finlândia. Silveston, lembrei, Silveston. E Silveston, Moteg e Piazza. Sete pistas, não, é isso mesmo. São sete pistas. Tirando o Catar, que teve Moto3 e Moto2. Não chega a ser um cancelamento geral. Mas a Dorna meio que garantiu que todas essas pistas irão para 2021, se nada de anormal acontecer com nenhuma delas. Esperemos e rezemos para dar tudo certo. Bom, antes da gente encerrar a MotoGP, vamos dar uma palinha para a gente não correr muito depois no final. Porque teve muita coisa nessas semanas, muita dança das cadeiras. Algumas já confirmadas, outras ainda não confirmadas oficialmente, mas que tá quase, né. A gente falou da Ducati, que tem uma nova dupla de pilotos, que é André Drovizioso. Tá quase assinando o contrato. Mas deve ser ele e o Jack Miller. A Pramac, que tem um novo companheiro de equipe para o Francesco Banaia, que é o Jorge Martim, será piloto da Pramac. Alexis Spargarol vai continuar na aprilha. Danilo Petruti ou vai para o lugar do Iannone na aprilha. Mas tudo indica que ele deve formar com o Scott Redding a dupla da Ducati do Mundial de Superbike. E as duas principais que surgiram nessa semana, nesse início de semana, que foi primeiro a X9ada. Eu não tenho outro nome para falar. Porque imagina, o cara vai estar preparando a divulgação. Eu vou continuar, eu vou correr. Correr é minha paixão. A Francesca não me aguenta em casa. Sei lá, qualquer coisa desse jeito. Aí um amigo do Valentino Rossi vai e entrega que ele assinou com a SIC já para 2021. Não, não falou que assinou. Falou que ia confirmar no final do mês. Eu levaria, eu amarraria ele num canal de Veneza, em algum poste, e fala, você vai ficar aí até o nível d'água subir. Vai ficar o resto da tua vida aí esperando subir. Pelo menos está mais limpinho, né? Mais subindo o nível do mar. Está limpinho agora. A hora que voltar a vida, entre aspas, ao normal, vai surgir do mesmo jeito que o ser humano é desprezível. Cara, é igual aconteceu com o Neymar esses dias aí, do cara ter vazado o áudio, que ele foi homofóbico com o ex da mãe dele, e agora corre o risco de processo, já estão botando o nome dele, que estaria ameaçando o cara de morte. Olha a confusão que deu, porque algum cagueta, algum fio desencapado, soltou o que não devia soltar. Aí eu matava. Eu botava ele lá na borda do Etna. Falei, você vai ficar aí rezando. Você sabe rezar? Reza para esse vulcão não entrar em erupção. Então é porra lá para dentro, dano-se. Não, o que o vulcão tem a ver com isso? Não, é, sei lá. É porque é aquela parada, porque é filosofia de 021, velho. X9 é mesmo queimado no ponto do ônibus, sabe? E faltou o ápice do... Calma, mas... Primeiro, sobre o Valentino Rossi na SIC. Sim, e sobre o Valentino, cara, tem, como a gente diz aqui no interior, tatuar na costa desse por entre aço as parça o cavalo e bater até o cavalo relinchar. A gente comenta aqui que ia dar uma surra de gato morto até o gato latir. Também. Não, mas assim, se bem que ele já desmentiu que ia... Não é desmentir, ele já falou que por agora não pretendia subir a VR46 para a categoria principal. É, isso é para 2024, 2026. O Jorge Martim também na Prama aqui. Oi? O Jorge Martim confirmado na Prama. O Jorge Martim. Isso, eu acabei de falar. Olha, eles não escutam o programa. Escapou, escapou. Pior que eu vi, esqueci. Ah, eu falei do jogo. Mas comentem a respeito. Ah. Vocês não comentaram. Bom, Alex Espargaró na Prilha. É uma boa. Todo mundo, tem gente que está apostando que a Prilha tenda a melhorar para 21 barra 22. É uma aposta boa para o Espargaró. A Suzuki também renovando o Rins e Mir. Porque para ter o crescimento de maneira constante com uma dupla jovem. Cara, agora Dovi é uma pedra no sapato, hein? O que será de André do Vicioso da vaga dele? Se ele falar que... Ah, ele assina. Assina. Sabe quem está no meio... Quem está na roda também, que deu aquela declaração que pode voltar, mas desde que seja numa equipe de ponta? Lourenço. E não duvide... Lourenço. 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 Lourenço, eu não me expressei, você ficou um pouco nervoso, vamos voltar? Lourenço, vai correr de TCR, pelo amor de Deus, vai correr no GT World Challenge, vai fazer qualquer outra coisa da vida, chega, já escreveu o nome na MotoGP, vai ficar igual o Schumacher se arrastando. E de engano, vaga. A tecnologia hoje muda muito rápido, vai voltar para andar no fim do grid, já andou no fim do grid, aí sofre um acidente, se arrebenta todo, fica... Pra quê? Olha, tem coisa que eu não entendo, viu? Não, agora a gente não falou do ápice dessas cadeiras. Então vai, eu vou deixar que vocês dois anunciem o ápice. Pois é, porque o que acontece, né? Depois de toda a pompa que fizeram, né, pra chamar o... Lembrando, não tá confirmado, não é inicial. Não, 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 rumores fortes que, mas nada confirmado. Humores fortes não significa que sejam oficiais. A gente sempre deixa isso, queridos ouvintes, claros pra vocês. É aquela coisa, o que eu coloquei em briefing aqui, foi o que eu falei, nada confirmado, e se isso for, vai ser legal. Por um lado... Eu tenho certeza, principalmente pelo nome envolvido. Vai ser muito show, mas, assim, por outro, se eu sou o outro lado da história, cara, eu troco ideia com o parceiro lá, e falo assim, então, quanto você ganha com o material? X, eu quero uma semana do que você ganha com isso no mundo, pra segurar. Sabe o que que me veio à cabeça? Fale. Primeiro, deixa eu falar, então. Queridos ouvintes, é forte, o papo é quase certo de que o Espargaró será companheiro de Mark Marques na Ronda. Aí vem o meu parênteses, ó, eu vou causar confusão, gente. É... Mark Marques na Ducati. Oi? Cara, tem muita coisa que a gente não tá ligando de uma forma ou de outra. Não duvide se o Mark Marques sair da Ronda. Abre-se uma vaga na KTM. De repente, é o nome que a KTM e a Red Bull querem pra levantar a moto. Sim, mas aí que tá, saca só. Ó, é... A KTM queria a Jorge Martim. A Ducati veio antes e falou assim, ó, Ducati diga-se Prama aqui. Vem pra cá. Ele, beleza, aceitei. Aí, o Miller subindo pra ser parceiro do Dovi. O Dovi é uma das peças chaves que não se sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. E eu não duvido dele voltar pra Ronda, de repente. Aí fica aquela coisa. E o... Como o Eric diz, eu também digo, mas... Eu em menos pejorativo, mas o Eric sem limite nenhum. E o adotado? O Alex Marques? Alex Marques, o que há de rumores, vai pra LCR, pra desenvolver. No lugar de, provavelmente, Takaki Nakagami. Porém, pode ser no lugar de Calcrutilo, que ainda não se decidiu se renova com o Lúcio Cetinelo por mais um ano ou se vai pra casa. O Crutilo também é outro que não defeca nem preocupa muito, né? É, num caso, não compra bicicleta. É. Porque se acontecer do Crutilo aposentar ou sair, beleza. Alex Marques vai pra LCR com Nakagami pra desenvolver. Pô, o Spargaró fica. Agora, aí a KTM tá meio que um mate sem cachorro, né? Sem saber. O Pete Byer já falou que... É, aquela coisa, né? Não dá pra dizer, pra segurar, mas... Não, então. Por quê? Porque muita coisa ainda não liga entre os... E principalmente, Rodrigo, até pra gente encerrar essa parte. Como é que fizeram toda a pompa pra botar o adotado na equipe e... Sem a temporada ter iniciado ainda, nunca é de mais lembrar, a temporada não começou ainda. Já chutaram ele. Por... E aí aumenta mais as minhas dúvidas sobre Mark Marques. A gente tá entendendo. Porque, tipo, se for... Porque não é uma situação, tipo... É, 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 é... Tipo, o cara... O cara foi... Ele já foi contratado... Já passou chutado. Isso não existe. A única situação que o cara é contratado pra ser chutado logo no final da temporada é se o cara tivesse apresentado na temporada um... Apresentado um resultado muito ruim. Com o Franco Williams com o Alex Zanardi. É. Não, mas o... Mas aí que tal, Zan... Quando foi isso? E agora me... Pô, em 99, tá maluco? Não, mas ele disputou a temporada. Sim. O que eu digo... Mas, mas, Rodrigo, é aí que tá. Uma coisa é você ser contratado... Contratado pra equipe... E... E ser chutado no final do ano porque você não prestou resultado. Outra coisa é você ser contratado a temporada não ter começado ainda... E você já ser chutado antes disso. É uma coisa que você sabe que eu coloco. Em nenhum momento... Em nenhum momento se diz que é o Alex Marques quem vai sair. Só diz que o Paul vai ser contratado. Só que aí... É verdade. Cara, eu não duvido nada o Mark Marques dar uma de louco... O Mark Marques dar uma de louco ligar pro Franz Tosti. Eu quero correr na Toro Rocha. Só que aí que tá... O Mark já tem contrato com a HRC renovado até 2024, se não me engano. Contratos foram feitos pra serem rasgados. Sim, mas aí que tá. Tudo bem, a KTM tem grana. A Ducati não tem grana pra pagar uma multa recisória. Não, a Red Bull tem o dobro da grana da KTM. Sim, eu falo a KTM tem por causa da parceira, no caso. Da Red Bull. Mas a Ducati não tem. A Ducati não tem grana. E outra, o Mark Marques assinou o contrato com a Honda, não foi? Sim. Continuando a brincadeira, qual o motor da Toro Rosso? Franz Tosti. Filho, eu não duvido de ele dar uma maluquice. Eu vou mostrar que eu sou melhor em outras categorias. E ele desembarcar numa forma... John Surtis, parte 2? Sim, John Surtis, Johnny Secotto. Ah, o Secotto não foi brilhante. Uma ova, eu acho que ele foi. Foi ótimo. Dentro das limitações dele ele foi. Pena que no ano em que ele tava indo bem, apareceu um tal de Ayrton Senna, né? Que ofuscou. Pois é. Não duvido. Tem coisas que a gente não pode duvidar. E nesse período de pandemia tem ensinado muito pra gente a aproveitar ao máximo os 86.400 segundos que a gente tem todos os dias. Não duvide de uma maluquice dele. Cara, tem muito ponto ainda a ser esclarecido. Mas a do Paul Espargarol indo pra Honda foi assim a bomba da semana e aquela coisa. Eu na posição do pessoal da KTM, eu já falei, pessoal da KTM deveria fazer uma estátua de bronze em tamanho natural do Espargarol na frente da fábrica. O que ele fez... Eu ia falar isso, a se confirmar realmente é um presentaço pro Paul pela carreira dele. Sim, eu reconheci, o que eu já disse em certos textos, um deles em homenagem ao Derani, reconhecimento de esforço. Você tá dando soco em ponta de faca, em ponta de faca, em ponta de faca, você vai se lascar muito, mas uma hora vai torcer a ponta. É o que o Paul fez, o Paul, de tanto humor, tá dando certo. Eu ia falar uma besteira, deixa eu ficar aqui. É, não fala, ó, tem criança que ouve, tem criança assistindo. Exatamente. Nosso público é bem qualificado. É bom assim, queridos ouvintes, que a gente vê que o som deles levanta quando eu vou falar com uma besteira. Opa! Segura! Pode ficar tranquilo. Vamos pro próximo quadro? Pessoas, não vou falar da Fórmula 1 hoje, porque a gente não pode cancelar o Personagens Nenhum Momentos. É hora dos Personagens da História. Os grandes nomes do Esporte a motor, agora no quadro. Personagens da História. Personagens da História. Personagens da História de hoje, quem vai falar é o Carlos Matins. Até pra me ajudar com a minha voz, porque ela já está começando a falhar. Então, eu boto esses dois cidadãos pra falar um pouquinho. Né, Carlos? É, eu tô separando aqui já o lenço, porque é triste o que aconteceu. Normalmente a gente deve lembrar desses personagens enquanto vivos, mas esse veio a falecer na última terça-feira passada. E era o último piloto vivo que competiu na primeira temporada da MotoGP lá em 19... Carlos, Carlos. Só uma pequena correção, terça-feira retrasada. A da Brigado Produção. No último dia 2. O último piloto vivo que competiu na primeira temporada da MotoGP em 49. Estamos a falar de Carlo Biali. Um gigante que nos últimos... Que nos anos 50, quando conquistou 9 títulos, morreu aos 90 anos. Pois é. Ele que inspirou, por exemplo, Giacomo Agostini, pra depois o Valentino se inspirar no Agostini, e o Agostini que se inspirou no Biali. Ele conquistou o título de Mundial de 125 em 51, 5, 6, 8, 9 e 60. E somou ainda, em 56, ele foi campeão de 125 e 250. 59 e 60 a idem. Tanto 125 quanto 250. Pra você ver o calibre do Biali. O cara não era qualquer um. Não era. E sem contar que ele ocupa o pódio dos pilotos com mais mundiais, empatado com... É, só nominhos quaisqueres. Tal de Mike Haywood e Valentino Rossi, Giacomo Agostini e Anjano Nieto, que tinha 12 mais 1. É, fala pro Anjano Nieto enquanto vivo. Ah, você tem 13. Ele te dá pra um tabé, fala assim, ó, 12 mais 1. Exatamente. O Biali conquistou todos os seus títulos flotando pela MV Agusta, a mesma marca que Agostini brilhou mais tarde. Fora o primeiro, que também é uma marca italiana, que era na época Mondial. Ele, nascido em Bergamo, no norte da Itália, também venceu várias corridas. Sabe aquela corridinha, Eric, que você gosta? Aquela na Inglaterra, sabe? Naquela ilhazinha. Na ilha de Manta. Exato, exato. E ganhou algumas provas também lá. Só pra você ter uma ideia. E aí, em 1960, depois de conquistar a 125 e 250 cilindrada, ele falou assim, ah, vou dar uma descansada, né? Acho que eu mereço. Aí, se aposentou e aí, em 2000... A única coisa é que, pô, 41 anos pra ser reconhecido, alçado pro Hall da Fama. Pô, dona Fim, pô, seu Vitor Hipólito, demorou, hein? Demorou muito. Demorou, 41 anos pra reconhecer. Bom, peraí, então... Estamos em 2020. Será que o Alexandre Barros entra pro Hall da Fama da Fim, lá do Mi 30 e pouco, quase 2040? Provavelmente. Ah, tá. Aguardar. Aguardar. Mais do que justo, homenagem a Carlo Biali. Como o Carlos falou no início do texto, o último piloto que ainda era vivo, né? A ter participado da primeira temporada da MotoGP, em 49. E, mais que justo, a nossa homenagem ao italiano. Quer falar alguma coisa, Eric? Cara, eu... É aquela, né? É a história. É só isso que eu falo. É a história. Porque é algo parecido com uma coisa que eu vinha procurando, né? Sobre os últimos sobreviventes, né? E a primeira temporada, pelo visto, agora... Agora... Descansa em paz. Exatamente. Com certeza, num grande lugar. Por tudo que fez pelo... Agora o grid 49... O grid 49 no outro plano tá completo. Tá, agora ferrou. Já vão disputar por lá. Moto Sky... Meu Deus do céu. Vamos pro intervalo antes que eu fale mais besteira. Bora, vai, bora. Vamos, né? Tô quieto aqui no meu canto. Ainda. Vamos pro intervalo, então. Daqui a pouco a gente volta.